Mas aumentou 3 reais? Como assim? Mas como é que aumentou 3 reais de uma hora pra outra? Mas comprou hoje? Não, eu não comprei, eu tava comprando um café e vi o moço comprar por 5, é? Hoje? É? Não, tô no folhetoso. Não, juro por Deus. Foi de manhã, hein? Mas pra que faturar tanto numa máscara, gente? Caramba. Vamos ver se tem ali na outra. Tem uma farmácia aqui, né? É, vou ali, vou ali. Deixa eu ver ali. Oi, tem a máscara... Máscara? É, tá com a gente conversa, a gente conversa. É, crédito. Quer uma só, obrigada? Não precisa. Tá certo? Feito, obrigado. A diferença. Ou seja, 2 reais cada uma e eu ia pagar no café 8 reais. Mas agora o que eu vou fazer com 9 sobrando? Já sei isso. Vou vender por 8. E aí, vamos lá.